Jogadores que traíram seus clubes com rival. Pra começar, temos o caso mais emblemático de todos. Luiz Figo jogava no Barcelona há 5 anos e era adorado pela torcida. Não à toa, ele vestiu até a braçadeira de capitão, mesmo sendo português. Porém, na metade dos anos 2000, Figo recebeu uma proposta praticamente irrecusável do Real Madrid. Tentado pelo caminhão de dinheiro e pelo projeto audacioso do Florentino Pérez de montar um elenco galáctico, Figo resolveu trocar o Barça pelo maior rival. Nesse intervalo de tempo entre a transferência, Figo recebeu diversas ameaças de morte, o que o motivou a frear a negociação. Entretanto, aquilo era impossível devido à cláusula secreta acordada com o Florentino Pérez. Nela, se o Florentino assumisse a presidência, o Figo teria que se mudar para Madrid. E caso desistisse, deveria pagar 35 milhões de euros. O fato é que ele deu tão certo no Madrid que chegou até a ser eleito o melhor jogador do mundo. Porém, em clássicos contra o Barça, o clima não era nada bom. Tanto que uma vez, um torcedor chegou a arremessar uma cabeça de porco no gramado. Outro jogador que traiu seu clube foi o Van Persie, que saiu do Arsenal diretamente para o United. E logo na temporada que chegou, o cara foi campeão. E o destino foi cruel ao ponto de fazer Van Persie receber a guarda de honra justamente contra o seu ex-clube. E para terminar, temos o caso do Qualharela. Fábio se dizia napolitano e chegou a defender o clube por uma temporada. Mas logo em seguida, se transferiu a Juventus e passou quatro anos por lá. A torcida passou o dia ao cara xingando ele em todos os jogos. Até que anos depois, o motivo real da transferência veio à tona. Ele estava sendo vítima de chantagem de policial de Nápoles, que possuía acesso aos seus dados e o ameaçava de ligá-lo a casos absurdos, como envolvimento com máfias e alguns crimes, incluindo pedofilia. Alguns anos depois, esse verme foi descoberto e preso, dando liberdade para que ele contasse sua história. Como vida com o caso, a torcida do Nápoles, inclusive, chegou até a fazer um pedido de desculpa.